Me enxerguei mesmo! Ei! No meio, no meio, no meio! Deixa eu jogar uma parada Eita, olha! Eita! Ei! Pra cá! Eita! 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 Ei, Dudu! No meio, no meio! Eita! 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 Opa! Ei! Cai no ciclo aí! Ai do terro do céu! Calma, calma, calma! Pega ele aqui! Bora! 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 Achei umajeta aí, pô! Pega ele aí! Ta comigo! Ta comigo!